Fazer a mala e andar Os amigos que nunca mais vi E ainda pego aquele filme que não assisti Porque você não quis ir Nem vou lembrar de você Teu nome até esqueci Quando é que a gente se vê? Dou um mergulho no mar Ouço as histórias do Tom Deixa esse sol me queimar Andando até o Leblon A moça passa e sorri Viro pra trás pra olhar O sol promete voltar Esquenta o meu coração Me lembro de tantos momentos Que a gente viveu Meu corpo chora, o céu tá escuro O sol já se escondeu Não tem ninguém mais no bar O dia vai clarear O velho sai pra correr Quando é que a gente se vê? Papá, papá, papá Fazer a Mali andar Levando tudo que é bom Vai a lembrança daqui Fica a dor no coração Deixa a tristeza num bar Pedindo um outro limão Toma um café pra contar Faço no céu, faço um som Revejo todos os amigos Que nunca mais vi Ainda pego aquele filme Que não assisti Porque você não quis ir Nem vou lembrar de você Teu nome até esqueci Quando é que a gente se vê? Dou o mergulho no mar Ouço as histórias do tom Deixa esse sol me queimar Andando até por leblão A moça passa e sorri Viro pra trás pra olhar O sol promete voltar Esquenta o meu coração Me lembro de tantos momentos Que a gente viveu Meu corpo chora O céu tá escuro O sol já se escondeu Não tem ninguém mais no bar O dia vai clarear O velho sai pra correr Quando é que a gente se vê? Quando é que a gente se vê? Quando é que a gente se vê? Como é que a gente se vê?